O primeiro dia do jogo da Copa estava eu, saí da casa da minha namorada, fui pra casa, aí meu colega me ligou pedindo pra eu ajudar ele a buscar gasolina pro carro dele. Aí, fui na maior boa moral, chegou no meio do caminho, fui passar numa valeta, tinha um pessoal tomando uma cerveja e tudo mais, e falaram, ô moço, tá pegando fogo cá. Aí eu abri o capô, peguei o extintor, comecei a apagar o fogo, só que de repente, acho que caiu mais um pouco de gasolina no fogo, e deu outra explosão. Aí pegou na minha mão, aí o capô abaixou e não quis abrir mais. Aí foi onde entrou o desespero, que não tinha mais lugar por onde você jogar o extintor, e acabou o meu extintor. Aí, de repente, meu colega passou na rua, eu fui, peguei o extintor do carro dele, comecei a jogar no carro pelas grades, pelas pontas do capô, não tinha por onde jogar, então eu tava tentando. Acabou o extintor dele, saiu num tio de uma garagem, o cara foi, me ajudou também, nesse meio tempo, eu ligando pro meu irmão, ligando pro meu irmão, pra ele poder trazer algum extintor do carro dele que tava na casa dele, lá em casa. Aí ele atendeu, ele veio correndo, trouxe o extintor e não conseguimos abrir o capô. Aí, de repente, a bateria explodiu, todo mundo falou, vai explodir o carro, e eu, pra mim, já era um filme. Porque na época eu tava com as orbital e eu via o fogo saindo pelo gomo da orbital, eu falei, já era, meu carro vai explodir e perdi meu carro. Um monte de vizinho na rua, começaram a me dar balde com água, balde com água, e começamos a jogar água, jogar água, jogar água. Aí o fogo amenizou, aí um cara veio com a mangueira, começamos a tacar a água com a mangueira. Aí veio um outro cara, com o pé de cabra, e conseguimos estragar tudo o capô e conseguimos abrir. Aí, na hora que eu abri o capô, só tava o motor, mas nada, o resto tudo derretido. Até então, pensei, ah, tudo bem, tô bem, tô vivo, que é o mais importante. O carro é um bem material, mas é um investimento que a gente faz, que a gente gosta, né? Então, a gente sofre um pouco. Coloquei no grupo lá do, que a gente tem lá do ABC, lá do WhatsApp, falei pra galera que meu carro tinha pegado fogo. Até então, eu tava bem. Aí, quando todo mundo pensou que era mentira, tudo mais, eu falei, mano, é verdade. Aí o Vitor foi o primeiro cara a me ligar, e a gente começou a conversar, conversar pelo telefone. De repente, eu comecei a chorar, que aí começou a cair a ficha, que eu, puta, meu carro pegou fogo. Aí ele, mano, para, calma, fica assim não, a gente vai dar a volta por cima e tudo mais. Aí ele começou a falar, tá ligado? E começou a chorar junto comigo. Aí foi foda, ele não conseguiu mais trocar ideia. Aí só um chorava do lado, tudo o outro. Aí passou outro dia. Minha namorada chegou em casa. Aí comecei a limpar as coisas, né, mano, que derreteu. Reservatório, bateria, essas coisas, a mangueira que grudou nos bagulhos. Aí ela chegou, começou a me ajudar. Aí, de repente, não tinha mais nada o que fazer. Tinha que tirar o motor do lugar para poder começar a fazer o trampo, né? Aí eu não acreditei que estava acontecendo, tá ligado? Feliz Beto, vamos falar assim, e os seus amigos? O que que é os seus amigos para você? O que tiveram importância nessa hora, os seus amigos? Minha família. Meus amigos, vixi. Não tenho nem palavras para falar, velho. O que que seus amigos são para vocês? O que que eles significam? Mano, hoje para mim, meus amigos fazem parte da minha família, velho. Se eles estivessem aqui, o que que você ia falar para eles? Obrigado por fazer eu sorrir de volta. Porque eles me ajudaram muito. Ajudaram bastante? Ajudaram. E se eu falar para você que eles estão aí? Vamos! Vamos! E aí, vamos. E ae o meu! Carai, pra cá! E ae o carai! Carai! Carai, velho! E ae o meu! E ae o meu! E ae o meu carai! Carai, mano se esviei! Carai! Ae o meu! E ae o meu! E o meu! Mano! Tamo junto, caralho! Cara de panetone! Mano! Esses aqui são meus amigos de verdade! Minha família! Meias demaneram o que eu estou dizendo. Eu já souberto aqui cada vez unconditional. Meias demaneram a vontade de esquecer. Eu não tenho certeza que lembrou. Meias demaneram a vontade de esquecer de um problema. Eu ouviro aologizar o número. issem da família. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Esse aqui é a minha segunda família, mano. Derrubados, ABC, Camerade, tá tudo aqui, velho. Não teve surpresa maior, bicho. Agora, pra mim, já era ganhar meu fim de ano, meu presente de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, de Dia das Crianças. Essa aqui é a minha família, velho. Minha segunda família, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso?